Quatro adolescentes morreram e 16 ficaram feridos em França, na zona dos Pirineus, vítimas da colisão de um comboio com o autocarro escolar em que seguiam. O acidente envolveu 24 pessoas, entre as quais 20 adolescentes, entre os 13 e os 17 anos de idade, alunos do Colégio de Milas, uma comunidade rural de 4 mil habitantes. Foram confirmadas quatro mortes, 11 pessoas estão em situação de urgência absoluta, disse no local o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe. A comunicação de informações mais exatas é dificultada por questões relacionadas com a identificação de vítimas mortais e de feridos. O processo de identificação começou e é extremamente difícil. Numa mensagem via Twitter, o presidente Emmanuel Macron garantiu a mobilização total do Estado francês. O acidente aconteceu às 15 e 10 horas de Lisboa, quando dois autocarros escolares atravessaram uma passagem de nível. O comboio regional que chocou com o autocarro transportava 25 passageiros. Não há portugueses entre as vítimas. Não há portugues. O Either way Restora止 Kirchamo. Não há셔, português. Obrigada. Não há portugues. Não tem o tempo de adaptar. Tchau.